Oi meninas, dando continuidade a série do Li Como É Que Faz Eu vou ensinar hoje a vocês como fazer o layout ou o cabeçalho do blog Eu não tenho aqueles programas que as mina tem para fazer o layout do blog Mas eu estou usando o Photoscape Para isso No caso, se você quiser deixar o blog de vocês desse jeito aqui como está o meu Tá meninas A capa bonitinha, o plano de fundo, desse jeitinho aqui que está o meu, tá? Está profissional, mas está legal Fui eu que fiz, tudo bonitinho Primeiramente, para poder fazer o layout e botar o desenho Vocês vêm no Google E colocam Imagens Em PMG São as imagens que vão dar O Google vai dar imagem a vocês Aquelas imagens que tem fundo transparente Que dá para você montar em cima de imagens, tá? Tem várias imagens, vocês vão escolher As que vocês querem, tá bom? Eu tenho uma pasta aqui, já salva já Com todas as imagens E vocês escolhem o que vocês querem Querem flor, tem um monte de coisas Ah, eu quero uma imagem De flores É só colocar imagens, PMG, flores E vai aparecer um monte de imagens com flores No caso do fundo do blog É só colocar No mesmo local É fundo para blog Colocar aqui Fundo Para No caso Imagem de fundo para blog Vai aparecer um monte de imagens Estão vendo? Aí é só você escolher a imagem que vocês querem Eu já tenho já lá Então, está tudo ok Então, vamos lá Primeiro Eu criei um blog teste Para estar fazendo com vocês E montando direitinho Todo o passo a passo do blog, tá? Meu blog teste está aqui Todo branquinho Todo simples E eu vou aqui no meu painel de controle Eu vou aqui no Lili Essence Que foi o blog que eu criei Para poder fazer o teste E eu vou Aqui Mais opções E vou lá Em Modelo E vai me abrir Essa página aqui O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lá No meu Photoscape E vou criar A imagem que eu quero O cabeçalho que eu quero Então, está aqui O meu Photoscape aberto Eu vou em Editor E aqui embaixo Onde tem escrito Deixa eu dar um zoom Menu Eu vou em Nova Foto Aí vai abrir Essa caixa aqui Tá? Essa caixa aqui Eu vou escolher A largura certa Do meu cabeçalho Para ele não ficar Muito grande Né? Então eu vou Escolher a largura certa Tamanho é 1200 Por 396 Mas eu coloco Logo 400 Tá? Então vai ficar A largura De 1200 Altura De 400 A cor Você pode escolher A cor que vocês quiserem Eu escolhi uma cor rosa Vou clicar ok E aqui está O tamanho certinho E agora eu vou montar O nosso cabeçalho Eu vou montar Eu vou tirar o zoom Para vocês verem Tá? Então vamos lá Eu venho aqui Em Objeto Tudo no Photoscape Eu vou aqui em Fotografia Tá? Foto E aqui está As minhas páginas Minhas imagens PMG Tudo com fundo transparente Né? Então essas aqui São as minhas Fotos Primeiramente Eu vou começar Com a moldura Então eu venho aqui Em molduras Na minha pasta de molduras E vou escolher E vou escolher a moldura Que eu quero Eu vou usar essa aqui Tá? Todas as minhas molduras Eu peguei no Lá No Google Então eu coloco aqui O tamanho que eu quero No centro No centro E eu venho Na ferramenta texto E coloco o nome do blog Vou colocar aqui Lili Essence E eu vou escolher O formato da letra Que eu quero E a cor Escolhi aqui Nananana Nananana Vou deixar isso E eu vou mudar O que? A cor Né? Não vou mudar Nem a cor Eu vou só aumentar Mais um pouquinho De uma cor roxa Vou dar o OK Vou ver o tamanho exato E o formato exato Que eu quero É Eu não quero assim Então eu vou dar Um Enter Assim Pronto Também não gostei Vocês vão fazer Do jeito que vocês querem Aí, tá? Ok aqui Eu vou arrastar o Lili Pra cá E eu vou colocar O Essence Dá OK É só o modelo Você tem a base Da ideia Como é que vocês querem Fazer isso aqui, tá? E agora eu vou De novamente Em foto Eu vou sair daqui Da moldura Acho que eu não quero Mais nada aqui Eu acho que eu vou botar Um babadinho O babado Também eu peguei Lá no Google Tá? Eu botei Babados E apareceu Alguns Coisa simples e fácil É só eu arrastar aqui E colocar o tamanho certo Que eu quero Prontíssimo Eu vou em foto Agora Eu vou na parte Onde está as fotos Minhas maquiagens Tá? E eu vou escolher Algumas coisas Pra eu colocar Ali Eu vou pegar Essa imagem aqui Abrir Eu vou diminuir Ela Pra ela encaixar Aqui Tão vendo? Vou pegar Outra foto Pegar um batom Vou também Diminuir Dar um efeito Aqui legal E vou colocar Aqui Pronto Sua capa Está ficando pronta Se vocês quiserem Colocar Uma bonequinha Pode também É só colocar Bonecas Imagens de bonecas PMG Vai te dar um monte De boneca Lá Com fundo transparente Tá? Escolher uma bonequinha Aqui E poder colocar Vou botar Essa aqui E aí Você vai montando Com as figuras Que vocês querem Do jeito que vocês querem Vou montando Um por um Coloca esmalte Ah Eu vou aqui Folhos e lenços Tem lacinhos Não vou colocar Laços Eu vou pra outro lugar Aqui agora Eu venho aqui Tem perfumes É só vocês ir selecionando O que vocês querem Tá? Simples e fácil Hoje eu sou Uma câmera Um cupcake Bom Meu Cabeçário Tá pronto Então Eu vou botar Salvar Vamos salvar Aqui Prontíssimo Agora eu vou lá Do meu blog Eu vou em Personalizar Tá? Não Não é isso Eu fui Agora não Depois Eu vou em layout Tá bom meninas Cabeçário Tá? Editar Cabeçário Eu vou escolher E vou lá na pasta Lá onde eu salvei O meu cabeçário Abrir E esperar A boa vontade De ele carregar Aqui enquanto Carrega Vocês vão colocar O seguinte Aí vai aparecer aqui Pôr atrás De título Descrição Em vez de um título Descrição Inserir a descrição Depois da imagem Você vai Colocar aqui Em vez de título Descrição Tá? E Salvar Tá salvando lá Assim que salvar Essa página Soma Tô dizendo Aí vocês vão Visualizar Blog Pronto Nossa Já está aqui Mas ficou Muito grande O que é que eu vou fazer Aqui agora? Simplesmente eu vou Diminuir Um pouquinho Um pouquinho O zoom Não apareceu O meu cabeçário Aqui Tudo bem Vou fazer o seguinte Eu vou novamente Em editar Cabeçário Tá? Eu vou remover Vou clicar aqui Reduzir Para ajustar Tá bom Meninas Quando vocês Remove Aparece aqui Embaixo Dá o zoom Para vocês verem Aí Reduzir Para ajustar Então é isso Que eu vou fazer Vou clicar em Reduzir Para ajustar E vou colocar A imagem Novamente Espera ela Carregar Lá Disse Eu te amo Que já Decorporou Salvar Visualizar Blog Estão vendo Que apareceu Aqui Eu vou Lá Vou limos Um Pronto Apareceu Aqui Estão vendo Como está Bonitinho E agora Vamos lá Eu vou Salvar A organização E vamos Lá Para o Modelo Personalizar Aqui Eles vão Dar o Modelo Que vocês Querem Mas eu Não quero Esse Modelo Eu vou Fazer Um Modelo Com Meu Então Eu vou Em plano De fundo Vou Clicar Aqui Usar Plano De fundo De cores Padrão Eu vou Clicar Aqui Vai Abrir Essa Página Eu vou Fazer Eu vou Pegar A página No meu Computador E venho Aqui Fazer Acho que É o Prod Da imagem Escolher Arquivo E eu Vou Na minha Páxina E tem Meus Planos De fundo É Cadê 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 Minha Páxina Plano De fundo Então Eu tenho Todos Esses Aqui Plano De fundo Eu vou Escolher Um Escolher Esse Aqui Esperar Lá Carregar A boa Vontade De Lá Carregar Carregou Concluir Já Aparece Aqui Estão Vendo Plano De fundo E Agora O que Vamos Fazer Ajustar Larguras Eu vou Ajustar A largura Certo Meninas Vai ficar Assim Reparem Que Ficou Pequeno Tá O tamanho Que eu coloquei Acabou Ficando Pequeno Mas É um Caso Simples De Resolver Vocês Venham Aqui Novamente Menu É Só Montar Foto Novamente Aí Vocês Vão Botar Mil 220 Deixa eu apagar Aqui E Dá Ok Ele Vai Aumentar Como Eu não Vou Montar Isso Novamente Eu vou Pegar Naquela Foto Que Eu Salvei Que É Mais Fácil Mais Plático Vou Abrir Ela E Vou Colocar Do Tamanho Certo E Mesmo Assim Vai Ficar Pequeno Vão Lá Tão Vindo E Vou Salvar Aí O que Que Eu Vou Fazer Agora Largura Tá Ok Tudo Ok Tudo Ok Né Bom Eu Vou Aplicar No Blog Aqui Agora Eu Vou Ensinar Só Você Mesmo A Montar O Cabeçário Tá Eu Vou Voltar Novamente Lá Onde Eu Tava No Layout Venho Editar Cabeçário Remover Imagem Escolher Imagem Cadê a imagem Eu acabei de salvar Aqui Abri Espera carregar Salvar Visualizar o blog Tá Vendo Aumentou Agora Ficou No Tamanho Ideal Então O Tamanho Certo Da Capa É 1220 Por 396 Mas Eu Gosto De Colocar 1220 Por 400 Então É Isso Aí Meninas A A Gente A 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 Colocar O Nome É Os Gates Tudo Direitinho Bonitinho Com calma Então Até o Próximo Vídeo Beijinho Beijinho Um Cheiro